Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, a família de todos vocês neste começo de semana que seja promissor, que venha coisas boas e que essa atualização, porque o aplicativo ainda está sendo atualizado ontem começou a caixa atualizar esse aplicativo com aquelas informações que vocês receberam ontem, as mensagens aí no aplicativo Auxílio Brasil, eu até falei para vocês que estava sendo atualizado que esta atualização não seria definitiva e que tudo isso poderia mudar que não confiasse muito nas mensagens, certo? sempre acontece isso, e pior agora, que está mudando de Auxílio Brasil para a Bolsa Família haverá até a mudança ou atualização deste aplicativo vai mudar de Auxílio Brasil para o Bolsa Família previsão para hoje, promessa foi para hoje e agora logo cedo, muita gente já desesperada, o Marivaldo, pelo amor de Deus ontem o meu benefício estava liberado, inclusive com a data que eu iria receber e quando é hoje, amanheço lá com o aplicativo mostrando o mês de fevereiro o benefício pago, está aí pessoal, eles estão ainda mexendo mexendo os pauzinhos, mexendo aí no sistema por esse motivo não tem nada ainda atualizado por isso vamos aguardar, hoje é o dia em que eles prometeram está disponível, vocês podem estar entrando aí no aplicativo onde você basta o aplicativo para o seu celular Play Store para quem é do Android para ver se tem lá no aplicativo Auxílio Brasil opção para atualizar ou se tem já o aplicativo Bolsa Família lembrando pessoal, eu entro sempre para dar uma olhada eu vi lá que tem vários aplicativos do Bolsa Família nenhum desses são verdadeiros, não baixe, não utilize nenhum o único verdadeiro vai ser aquele que virá provavelmente gov.br ou vem os dois, gov.br e embaixo caixa econômica que é o desenvolvedor desse aplicativo então vai vir abaixo, desenvolvedor caixa econômica ou vem gov.br esse é o oficial, é o que vocês devem baixar pessoal, eu peço a vocês, sempre eu peço eu vou pedir mais uma vez e é muito importante esse pedido de agora você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no canal, por favor se inscreva no canal é um pedido que vai ajudar a mim e também a vocês eu tenho um esclarecimento muito, muito importante para vocês a respeito desta medida provisória deste valor de R$ 600 pessoal, esses R$ 600 ainda não é definitivo ele vai ser pago em forma de um complemento eu vou explicar para vocês em vídeos que eu vou fazer hoje pessoal, é uma coisa bem esclarecedora e vocês precisam saber para isso, vocês se inscrevam no canal ative também o sininho de notificações por favor, o sininho de notificações para que você receba a notificação que tem um vídeo novo em nosso canal porque eu estava analisando a medida provisória e pelo que eu entendi pessoal, vou olhar aqui para vocês e vou dizer aqui pessoal, o que eu entendi desta medida provisória é que o valor correto estabelecido lá na medida provisória é R$ 142 por pessoa eu vou dar um exemplo aqui esse valor de R$ 600 está garantido até o final do ano até o final do ano está garantido até dezembro se na votação desta medida provisória o Congresso Nacional não transformar R$ 600 em permanente sabe quanto é que vocês vão receber a partir de 2024 exemplo pessoa sozinha R$ 142 uma pessoa sozinha R$ 142 eu fiz exemplos aqui pessoal eu estou analisando desta maneira e vou explicar em vídeos porque eu estou desconfiado que os valores serão esses duas pessoas duas pessoas vai ser R$ 142 mais R$ 142 que vai dar R$ 284 pessoal esse 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 pagamento do R$ 600 agora esse ano eles vão pagar em forma de complemento vai ser assim R$ 142 para quem é sozinho e o governo pagará um complementar a essa pessoa sozinha de R$ 458 para fechar R$ 600 então R$ 600 para completar esse valor de R$ 600 será pago um complementar complementar não é definitivo é uma coisa que está complementando outra pessoal outra coisa antes que vocês venham falar Marivaldo não pode baixar porque tem a lei dos R$ 400 ninguém pode receber menos que R$ 400 nanina não essa medida provisória revoga aquela lei aquela lei foi revogada tá aquela lei do Bolsonaro que instituiu os R$ 400 como valor mínimo foi revogada através desta lei pessoal preste atenção eu estou estudando esta medida provisória claro que esta medida provisória será votada pelo Congresso Nacional tem um prazo de 120 dias certo e tem tudo para que eles transformem aprove este valor de R$ 600 tudo isso fique em R$ 600 de forma permanente mas até então esses valores de R$ 600 os R$ 150 os R$ 50 é até o final do ano certo pessoal é até o final do ano caso o Congresso Nacional não mude isso fique do jeito que está 2024 vocês vão receber por pessoa vai ser por pessoa R$ 142 para uma pessoa para duas pessoas duas vezes R$ 142 para três pessoas três vezes R$ 142 e assim por diante dez pessoas mesmo R$ 142 vezes R$ 10 vai dar R$ 1420 e assim por diante vocês estão entendendo o que eu vou falar eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso na verdade eu vou fazer vários vídeos pessoal explicando um vou explicar sobre isso e outro eu vou explicar sobre toda a medida provisória tim-tim por tim-tim parágrafo inciso por inciso explicando exatamente a vocês é importante que vocês se inscrevam no canal porque eu vou explicar a vocês tem coisa que vocês não sabem e precisam saber certo então está aí pessoal aguardem o aplicativo hoje fique atento eu estou também atento aqui saindo aí a atualização passarei para vocês certo por enquanto é isso então tranquilize sim por enquanto o aplicativo está atualizando essa volta aí para o mês de fevereiro não se preocupe não quer dizer nada que você não vai receber não é isso vai atualizar se vocês deram como liberado antes provavelmente devem voltar de novo como liberado vamos lá vamos aguardar valeu até a próxima